Ritmo gostosinho, certo? Só que é terceiro comando, levanta a mão e faz o 3 Alô, esse 3 Balança, balança nova Balança, balança nova Balança, balança nova DJ 3 ou de meia hora? Balança, balança nova Balança, balança nova Balança, balança nova DJ 3 ou de meia hora? E na continuação A logagem representa o São Carlos É o terceiro comando Fortemente pesadão É o terceiro comando Fortemente pesadão DH, balança nova Com o papo do G3zão Mano, César quebra tudo Com o papo do G3zão É o terceiro comando Fortemente pesadão É o terceiro comando Fortemente pesadão Chocolate quebra tudo Com o G3 no rajadão Mano, Cria quebra tudo Com o fútil no rajadão Alô, HG Manda aqui ela, moleque 2 Mano, vem com essa de paque do B.O.S. Tu não banca Toma no cu Da Nova Holanda Toma no cu Da Nova Holanda Então vem com essa de paque do B.O.S. Tu não banca Toma no cu Da Nova Holanda Toma no cu Da Nova Holanda Então se liga com o vermelho Respeita o bonde do mano Nova com o pé da baixinha B.S. tabaquiano B.S. tabaquiano B.S. tabaquiano Se ele botar a cara Vai escutar bala cantar Vai tomar de meia dois Outro 30 e a cara Esse é o bonde do César E com a gente ele não banca Lá vai bala Lá vai bala Pra dentro da Nova Holanda Lá vai bala Lá vai bala Pra dentro da Nova Holanda Esse é o bonde do Tcheco E com a gente ele não banca Lá vai bala Lá vai bala Pra dentro da Nova Holanda Lá vai bala Lá vai bala Pra dentro da Nova Holanda Então se liga com o vermelho Respeita o bonde do mano Vá vá com o peito abaixinho PS tá baqueando PS tá baqueando PS tá baqueando Bota a bola pra comer Bota a bola pra comer Vamos na NH Bota a bola pra comer Bota a bola pra comer Bota a bola pra comer Vamos na NH Vamos na NH Quem é terceiro comando levanta o ponto e faz o 3 Faz o 3, faz o 3, faz o 3 Esse é o bonde, caçador de cor vermelho Maré e o São Carlos Só tem braço guerrilheiro Esse é o bonde, caçador de cor vermelho Caju e o Dendê Só tem braço guerrilheiro Esse é o bonde, caçador de cor vermelho Maré e o São Carlos Só tem braço guerrilheiro Esse é o bonde, caçador de cor vermelho Dendê e o Caju Só tem braço guerreiro É que o Pierre é TCP e vocês sabem disso Que o THI do Silberto é coleção de pico Tá na volando, pode vir que a gente que isso tem É que o G3 do Mano César eu vim cuspindo sem É que o G3 do Mano César eu vim cuspindo sem Tá com o TAC, TAC, tá com o TAC, TAC Esse é o 2P do BBB 70, 75, 70, 75 O H do Mano Bill vai cuspir 75 70, 75, 70, 75 O H do Mano Bill vai cuspir 75 Lancei do 75, mas agora eu inovei Agora o Mano César vai tacar 100 com o G3 Agora o TH vai tacar 100 com o G3 Lancei do 75, mas agora eu inovei Agora o Chocolate vai tacar 100 com o G3 Agora o Mano Cria vai tacar 100 com o G3 O G4 do Pinipão, a barreira vai tremer O Barbante tá peidando, puxa a bola no dendê O Barbante tá peidando, é por deve no dendê Pra gente ter ou nenhum, uma vacuja tá peidando Marca atividade, DCP tá baqueando Marca atividade, DCP tá baqueando Pra gente ter ou nenhum, lá na Penha peidando Esse é o 2P do BBB DCP tá baqueando Marca atividade, DCP tá baqueando